Olá família, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Jerónimo Ncissa. O que assistimos no Ambo e na Willa é um sinal de que o Estado de Angolanda é um estado de terror, onde gercer direitos constitucionais continua a ser um problema. Na verdade, subiu o preço do combustível, mas os que aumentaram o preço do combustível não compram combustível. Os ministros que sentaram no seu conselho, que fabrica a nossa miséria, não compram combustível. O secretário do Estado não compra combustível. Governadores e vice-governadores não compram combustível. Deputados não compram combustível. Todos eles têm cartões para abastecimento. E o Estado angolano arrecada dinheiro com os impostos, com as taxas, com também o dinheiro do petróleo diamante, não refleta a nossa vida, porque vejamos, o Estado angolano compra carros para ministros, para a presidência, para deputados, para secretário do Estado com o nosso dinheiro do imposto diamante e também do petróleo. E também ainda rendem uma casa para eles. E mesmo com salários baliurdos que ganham, ainda o Estado paga renda de casa. O Estado paga comida, dá cartão de abastecimento. E a mobília de casa, quem compra também é o Estado. Então nós, todas as medidas que são aplicadas aqui é para alimentar um grupo. Para de confiar, porque o Estado Unido da América. Ah, porque não, Nações Unidas, União Africana, essas instituições nunca vão defender nossos interesses. Nós, o povo, temos que mostrar o poder ao MPLA. É muita miséria, é muita fome, é muito sofrimento. Um país rico, apenas com 30 milhões de habitantes. E nós temos aqui petróleo, que explora-se no mar e em terra. Vamos à luta, acorda, tira o medo, porque assim nós não vamos conseguir nos salvar. Estamos juntos, aquele abraço. Um país rico, apenas com 30 milhões de habitantes.